Olá, pessoal. Bom dia, muito bom dia. Passando aqui para trazer notícias do dia de ontem e informar a todos que, lamentavelmente, a reunião que aconteceria ontem com o Ministério da Saúde e também, conjuntamente, com o Ministério da Economia não aconteceu. O objetivo da reunião era a gente encontrar aí uma saída para que o Ministério da Saúde antecipasse aí os valores referentes ao nosso novo piso salarial R$ 2.424,00, haja vista que o Ministério da Economia já afirma que só irá fazer a transferência do recurso para o Ministério da Saúde dentro do orçamento do Ministério da Saúde a partir do mês de agosto. Então, nós iríamos conversar e apontar algumas possibilidades para que o Ministério da Saúde já utilizasse o recurso que tem para antecipar dois, três meses desse valor de R$ 2.424,00. Porém, o técnico responsável pelo Fundo Nacional de Saúde não estava disponível para conversar conosco ontem e marcando apenas para quinta-feira. Quinta-feira, nós não teremos ali a presença de deputados porque eles retornam para as bases. Então, nós estamos reorganizando a agenda para possibilitar a reunião na semana seguinte. Peço a todos que continuem nesse espírito de união, de oração, para que Deus mais uma vez haja e que a gente possa encontrar essa saída. Não havendo possibilidade, o que já está certo é que de agosto em diante o recurso já estará disponível dentro do orçamento da União para que seja definitivamente implementada a Emenda Constitucional 120. Então, peço a todos um pouco mais de tranquilidade para que a gente consiga encontrar essa saída. Ok? A Conax continua trabalhando, a Conax continua ativa, a Conax continua fazendo o seu papel, trabalhando para garantir o direito efetivo dos agentes de saúde e endemias de todo o Brasil. Forte abraço e bom dia!